Oi gurias, tudo bem? Comecei agora dentro do carro esse vlog, tô até sem um brinco aqui agora que eu percebi Saí correndo de casa e eu vim pra acupuntura, eu faço acupuntura pra enxaqueca a cada 15 dias e é maravilhoso Faz uns 3 meses já que eu tô fazendo e eu não tive mais enxaqueca, então tô muito feliz Tô gravando com o celular porque não trouxe a câmera sair tão corrida de casa Então agora eu vou lá na consulta e daqui a pouquinho a gente conversa Gente, voltei daqui a pouco A consulta da acupuntura, mostrei pra vocês, né? Eu não consigo usar o celular enquanto eu estou com as agulhas porque fica na minha mão também Daí fica ruim de pegar o celular, então eu não gravei muito Agora eu vou fazer um exame e aí eu vou pro mercado que eu quero comprar o café Que eu sempre tomo em casa e acabou o meu café Então bora lá, gente, bora lá e vou ver se de tarde eu consigo levar a Pérola também fazer exame Porque a dona Pérola também precisa fazer exame, tá? Todo mundo nessa família fazendo um check-up Então bora lá, gente, bora lá Gente, que correria! Não deu tempo de ir no mercado, então já voltei pra casa Hora de fazer almoço, agora já são meio de meio Meio de meia, acho que é meia que fala, né? Eu tava conversando com o Bruno e agora eu vou fazer um risotinho Descongelei uns bifes, mas como tem... O bife tá descongeladinho, eu vou cortar ele em tirinhas picadinho pra fazer um risoto Tipo uma carne com arroz junto, assim Ó, coloquei aqui, tenho até que lavar a louça Porque tem essa loucinha aqui de ontem E aí, ó, vou temperar e vou picar bem picadinho pra colocar no risoto Vou fazer um risoto maiorzinho, que tem bastante carne Então eu vou fazer pra hoje e amanhã, que aí a gente já aproveita e almoça risotinho amanhã também Mas eu não vou fazer aquele risoto que eu faço com caldo de legumes, não Vou fazer direto na panela junto com o arroz mesmo, bem temperadinho Música Ó, gente, coloquei aqui o arroz no azeite, só pra dar uma douradinha Aí aqui, ó, temperei a carne e agora eu vou colocar junto Vou colocar aqui E vou misturar e vou colocar água Vou cozinhar como se fosse um arroz mesmo Só que ele vai cozinhar com a carne, sabe? Vai ficar tipo um risotinho, ó Bem simples, bem rápido, prático Pro nosso almoço de hoje Que, ó, já é 15 pra uma da tarde e ainda não almoçamos Então agora eu vou colocar água e cozinhar E o nosso almoço de 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 almo umas camadas, sabe? Ó, fica certinho, muito bom. E tem alguém que é viciada em alface, gente, olha isso. O Canela também come, mas ele enrola um pouco mais. Mas a Pérola ama alface, gente, ama. Olha ali, ó, ela pisa com a patinha pra tirar os pedacinhos. Chegou, amor? Chegou. Belo chinelo. Gostei, arrasou. Obrigado. Gente, coloquei meu roupão, porque tá tão friozinho aqui dentro. Nossa, super friozinho aqui em casa. Minha cama nem arrumei, ó. Hoje de manhã saí tão na correria, saí tão atrasada pra ir pra acupuntura que nem arrumei a cama. E agora vou o quê? Trabalhar aqui, gente. Tô até com dois notebook, é com o meu e com o do Bruno aqui. É, porque um eu uso pra fazer as coisas da empresa do Bruno, outro eu uso pras minhas coisas. Então, gente, bora trabalhar. Hoje minha tarde vai ser aqui no computador. Tenho algumas coisas pra fazer e conforme eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês. Mas por enquanto vamos trabalhar por aqui. Meus bebês já estão aqui, os dois, ó. Deitadinhos ali na cobertinha. Tá um friozinho, um friozinho. Mas, bora lá, gente. Bora trabalhar, porque tem bastante coisa pra fazer e não quero deixar acumular nada, não. Então, eu já quero terminar tudo que tem pra fazer. Gente, uma pausa pra uma pipoquinha. Hoje tá frio, tô trabalhando de roupão e de chinelo e meia. Olha o estilo da garota. E aí fiz o quê? Um chimarrão, gente. Sim. Sulista que vem pro Espírito Santo faz o quê? Chimarrão no frio. Então, tá aqui o meu chimarrão, aqui a minha minha garrafa térmica e minha pipoca. Kit sobrevivência pro frio. Né, filha? Tá de olho na pipoca, eu sei. Tá de olho na minha pipoquinha de manteiga aqui. Delícia. É muito gostoso o chimarrão, gente. É quentinho e eu faço doce porque o Bruno só toma doce. Ele não toma o amargo. Então, faço chá. Aí, ó. Tua vez, amor. Você que pediu. Toda vez que chove, o Bruno pede chimarrão. Né, amor? Fez um friozinho. Ó, eu tô de roupão e ele tá de regata. Esse é o frio do Espírito Santo. Saudade. Bão? Bão demais. É muito gostoso, gente. Mas não é todo lugar que tem erva que no Espírito Santo não tem, né? Ai, que delícia. Aí, o Bruno, ele não sabe tomar chimarrão. Ele não sabe que a cuia inteira é dele. Pra tomar chimarrão é assim, ó. Você não toma um pouco e passa. Você toma a cuia toda até fazer roncar. Faz roncar. Quer ver? Vai roncar. Tem muito, né? Porra, um poço sem fundo. Aí, ó. Quase. Quase. Tá chupando? Tô. Tá indo água? ou tá trancado? Agora foi. Escuta, escuta. Ronca, amor. Ronca. Ah, agora sim. Agora terminou. Tomate de marrom é assim, gente. Tem que terminar a cuia. Depois você passa pros outros, entendeu? Bruno ainda acha que ele tomou um gole e tem que passar pros outros babar a baba dele. Não. Baba sua, baba só no final. Eu amo. Ai, amor. Você cantou. Você cantou, você atropelou a cachorra. Eu amo quando ela fica aqui de pezinho do lado do Bruno. Né, filha? O pai cantou, atropelou você de perto dele. Vem cá, dá um cheiro na mãe. Filha, tô? Tó esse. Enganei o bobo. Na casca do ovo. Sua encherida. Você só quer saber de comida? Olha lá. Onde é que ela vai cheirar agora? Ela tava tão bonitinha no primeiro segundo do take que aí o Bruno começou a cantar e ela saiu correndo, né? Achou aí, amor? Acabou? Não. Então, toma. Aqui, ó. Meu chimarrão. Gente, me sinto uma senhorinha, assim, com meu roupãozinho. Esse roupão eu trouxe lá de videira, gente. Ele é como se fosse uma cobertinha. Muito, muito gostoso. Vou tomar banho agora. Não vou lavar o cabelo, porque eu lavei ontem, então hoje é só tomar banho de corpo. E eu queria pintar minha unha, porque olha o que eu fiz. Lembra que eu pintei unha de roxo no final de semana? Ó, tá linda, né? Essa mama, então, maravilhosa. Eu queria pintar minha unha. Vou ver se eu pinto daqui a pouquinho. Bora tomar banho. Vou colocar um pijama quentinho. E... Não terminei o trabalho que eu tinha pra fazer hoje. Mas eu vou terminar amanhã. Então, eu vou terminar amanhã cedo. E aí, eu quero ver se eu assisto o Ponto Cego, pelo menos um capítulo. Bora tomar banho. Gente, preciso urgente guardar as roupas. Sabe aquela roupa que você usa um dia e não tá suja? Né, você não coloca pra lavar, mas também não tá limpa, você também não coloca no guarda-roupa? E vai ficando, ó. Tem dois sutiãs aqui. E calça, e camisa, e ali roupa de frio. Preciso muito organizar esse closet. Ó o jeito que tá. Tudo jogado. Mas na correria do dia a dia, vai trabalhando, vai ficando, vai trabalhando, vai ficando. Vim aqui agora. Tá aqui as coisas de fazer a unha. Eu acho que eu vou pintar com a base que eu mostro pra vocês, que é aquela Nutribomba. Vou tirar esse esmalte maravilhoso aqui e vou pintar com outro. Porque dessa mão, tá bem comprida a unha, ó. Tá vendo, ó? Tá comprida. Eu não quero que quebre, sabe? Não quero deixar quebrar essa unha que tá maior. Então, ó, vocês viram como cresce? Mostrei pra vocês no último vlog que domingo eu pintei com esse lilás aqui, ó. E agora eu vou pintar, eu acho que com vermelho. Tô afim de pintar de vermelho. Acho que vai ficar legal. Aí tô aqui, eu com meu pijaminha, coloquei esse roupão, mas tô com calor. Acabei de sair do banho quente, tá me dando calor. Vou até tirar. Ai, ai, aqui. Vou até tirar, porque tá calor. Então, eu vou pintar a unha aqui e com a coisa, acho que eu vou limpar a unha só amanhã, que daí eu já deixo secar bem sequinha e tal, que quando eu limpo a unha depois que eu faço, eu borro tudo. Então, eu vou secar, vai ficar tudo sujinha, né? E amanhã eu tiro o reboco. Gente, se tem uma gaveta que eu sou apaixonada aqui em casa é essa, que é a minha gaveta de produtos de skincare. Na verdade, todas são de skincare, né? Aqui é mais de limpeza e tal, mas essa gaveta aqui, gente, eu amo, porque olha o tanto de produto que eu tenho. Então, é legal, porque você pode escolher, você pode intercalar, e eu tô sempre variando. Eu nunca uso sempre a mesma coisa, sabe? Então, aqui eu tô sempre intercalando os produtos, e aí embaixo tem mais. Pra quem já acompanhou o tour pela penteadeira já conhece, né? Aqui tem protetor solar, então eu tô sempre variando, mas tô pensando em fazer uma penteadeira cápsula, que daí eu uso sempre os mesmos produtos naquela semana, na outra semana eu troco e assim vou. Porque senão, às vezes, eu não consigo fazer rodízio de tudo, sabe? Ó, esse aqui, inclusive, é aqui. Então, tem múltiplo produtos, isso que eu já dei tanto produto, dei tanto produto que vocês não imaginam. Olha, gente. E ó, tudo recebido desse mês. Graças a Deus vem chegando muita coisa aqui em casa, gente. Vem chegando muitas coisas, mas vamos lá. Tô com a pele seca, ó, tô aqui. Tô com a pele seca, bem ressecada. Então, hoje eu usei maquiagem, eu vou limpar a pele e vou hidratar também. Pra limpar a pele, eu amo essa água micelar da Bioderma, uma das minhas preferidas. Mas, hoje eu vou usar... Nem sei qual, gente. Nossa, esse aqui faz tempão que eu não uso. Esse da Coloss, aqui é uma água micelar, vou usar ela. Água micelar da Coloss e de tônico, eu vou usar um que também faz tempinho que eu não uso. Aqui tem vários produtinhos também, ó. Esses de cima são os que a gente sempre usa mais, né? Vou usar esse da Panvel aqui, ó. Faz tempinho que eu não uso também, o da Panvel. E aí eu vou abrindo tudo... Todos os produtos que eu recebo, eu abro pra testar e usar, e aí vai ficando aqui tudo aberto, né? Então, ó, esse daqui aqui, esse daqui é aqui, que é bifásico, e assim vai ficando a nossa baguncinha de cada dia. Esses pequenininhos eu tento deixar mais pra viagem, sabe? Como é pequeno, é prático pra levar viajar, ó. Então, eu tento não usar em casa os pequenininhos. E aí, pra hidratar, eu tenho amado esse HALU B5 aqui da La Roche, gente, amado. É... Tanto que, ó, faz nem dois meses que eu tenho, já tá menos da metade. E pro tanto de produto que eu tenho, pra um produto chegar na metade, eu tenho que usar muito. Aí aqui, eu tenho o do Boticário também, que eu amo, que é esse ácido hialurônico do Boticário, inclusive eu vou usar ele hoje. Que eu amo, amo também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, terminei, ó. Pintei de vermelho, mas só vou limpar amanhã. Vou deixar secar, sujinha mesmo. E aí amanhã eu limpo, porque sempre que eu vou limpar a unha quando ela ainda tá úmida, se bate o palito em qualquer cantinho, já borra, já faz o maior away. Uh! Então, vou esperar secar e agora vou assistir a série que eu mereço. Ontem eu fiquei trabalhando, postei pra vocês, fiquei trabalhando até 11 da noite. E aí hoje, falei não, hoje não, hoje eu vou terminar mais cedo e aí eu vou deitar ali no sofá um pouquinho. Gente, o namorado, boy, marido, noivo de vocês é pontual? Que o meu não. Ah! Ele combinou comigo de ver série 9 da noite. Na data de hoje? Olha que hora, ele tá vindo pra cama pra ver a série. Era amanhã, não hoje? Era hoje. 22 e 24, o bonitão aparece como se nada tivesse acontecido, né, lindo? Tudo bom? Então, a gente vai finalizar essa noite vendo o episódio de Lupin que vocês me ensinaram que não é Lupin, é Lupin. Agora eu já sei falar. Então a gente vai assistir Lupin e aí depois a gente vai mimir. Tá bom? Vou finalizar o vlog pra... Vou finalizar o vlog por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, me siga no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!